Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte, o filme da vez é Wish Upon, ou em português, Sete Desejos, lançado em 2017. Então já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e comente para ajudar o engajamento. Beleza? Isso dito, vamos pro vídeo. Shannon estava no sótão embrulhando algo em um pano. Momentos depois, ela sai de casa e joga aquele objeto no lixo. Em seguida, ela deixa sua filha, Claire, andar de bicicleta pela rua. O cachorro da família também se junta à menina. No entanto, as coisas rapidamente tomam um rumo sombrio quando Claire volta para casa. Ela vai procurar sua mãe no sótão, apenas para descobrir que a mulher tirou a própria vida. Anos depois, Claire, agora sendo uma adolescente, acorda de repente de seu sono. Acontece que ela ainda está tendo pesadelos sobre a morte de sua mãe. Agora ela mora com seu pai solteiro, o Jonathan, que trabalha como coletor de lixo. O cachorro da família, Max, também cresceu e é o melhor amigo da jovem. Depois de se preparar, Claire vai para a escola em sua bicicleta. Ela cumprimenta sua vizinha, a senhora de Luca, no caminho e também encontra seu tio materno, August. Acontece que a valentona da escola, Darcy, chega na direção oposta e quase atropela a protagonista. Claire consegue desviar a tempo, mas acaba caindo no chão e ralando o joelho. Mesmo assim, ela vai para a escola onde avista seu pai revirando o lixo com seu amigo. Isso envergonha a adolescente e ela o confronta. Jonathan diz que está apenas tentando encontrar algo útil ali, mas quando Claire o instiga a sair, ele obedece. Claire é frequentemente intimidada pelos estudantes populares. Eles a consideram uma perdedora e a humilham por seia de família pobre. Inclusive a escrota de antes, Darcy joga uma bebida no pôster de Claire, em que ela estava trabalhando há meses. As únicas amigas de Claire na escola são June e Meredith. Ambas são igualmente impopulares. Também descobrimos que Claire tem uma queda por Paul, que é o típico atleta super popular e tals. Acontece que Paul já tem uma namorada. Em outro lugar, enquanto Jonathan está revirando o lixo, ele encontra uma caixa de música vintage. Ele decide ficar com ela, já que parece muito chique. De volta à escola, Claire finalmente decide enfrentar a Darcy. Ela se aproxima da jovem e a ofende na frente de todos. Isso, é claro, irrita a Darcy e ela dá um tapa na protagonista. Claire revida e as duas caem na porrada. A briga se desenvolve até que um professor chega ao local e separa as duas. Quando Claire chega em casa, seu pai diz que tem algo para ela. A adolescente vai para o quarto e encontra um objeto embrulhado sobre a cama. Claire abre o presente e vê a bela caixa de música de antes. Ela tenta abri-la, mas está hermeticamente trancada. Algumas palavras escritas em chinês e Claire decifra a primeira frase, que diz Sete Desejos. No entanto, ela não acredita nesse tipo de coisa. Então coloca o objeto em sua mesa e volta ao que estava fazendo. Um tempo depois, ela recebe uma mensagem de texto de sua amiga, dizendo para ela verificar a postagem no Instagram de Darcy. Claire descobre que a valentona postou o vídeo da briga que tiveram. Ela também postou um vídeo de Jonathan revirando o lixo da escola. A garota chamou o homem de Pai Lucindo. Pois é, pesado. Humilhada e irritada, Claire decide dar uma chance para a caixa estranha. Ela coloca as mãos sobre o objeto e deseja que Darcy simplesmente apodreça. Depois de fazer seu primeiro desejo, Claire percebe que deixou Max do lado de fora. Ela abre a porta para ele, mas o cachorro se recusa a entrar. Era como se o animal sentisse que tinha algo de errado com aquela caixa. Naquela noite, depois que Claire adormece, a caixa misteriosa se abre sozinha e começa a tocar uma música. No entanto, ela para rapidamente e fecha antes que a protagonista se dê conta disso. No outro dia, Darcy acorda e percebe algo terrível. A maior parte de seu corpo está preta e coberta de contusões. Acontece que ela contraiu algo que estava necrosando sua pele. Quando a notícia chega à escola, Claire não consegue deixar de se perguntar se ela tinha feito aquilo através da caixa. Em casa, ela tira fotos do objeto misterioso para pesquisar mais sobre ele. Como Max não está por perto, ela decide procurá-lo. Para seu horror, ela encontra o cachorro morto e sendo comido por ratos. Isso deixa a pobre adolescente muito abalada, porque Max foi dado a ela por sua mãe que faleceu. Mais tarde, Jonathan e seu amigo ajudam a enterrar o cachorro, enquanto Claire chora copiosamente. No dia seguinte, na escola, ela se aproxima de um professor que dava aulas de chinês e mostra a ele os ideogramas gravados na caixa misteriosa. Ela pede ajuda do homem para decifrá-los. No entanto, o professor explica que as inscrições estão em chinês antigo, então apenas um erudito poderia traduzi-las. Ouvindo a conversa deles, um dos alunos, chamado Ryan, se oferece para ajudá-la. Ele afirma que sua prima está estudando chinês antigo, então ela provavelmente pode decifrar a mensagem. No entanto, Claire não confia nele, então recusa sua oferta e sai. Ela não tinha nenhuma razão para rejeitar o auxílio do brother, mas tudo bem, né? Naquela noite em casa, Claire verifica o perfil de seu crush, o Paul, no Instagram. Isso lhe dá uma ideia. A adolescente faz um segundo desejo para a caixa. Dessa vez, ela pede que Paul se apaixone loucamente por ela. E eis que no dia seguinte, o rapaz se aproxima dela e começa a flertar com a Claire, mesmo já tendo uma namorada. Em casa, a caixa misteriosa começa a tocar sozinha novamente. Simultaneamente, na residência do tio August, ele se preparava para tomar um banho quando, de repente, escorrega e bate a cabeça na banheira. Isso resulta em sua morte imediata. Quando Claire chega em casa naquela noite, ela recebe a triste notícia de seu pai. Jonathan também revela que seu tio não deixou nada para eles em seu testamento. Frustrada, Claire vai rapidamente para o seu quarto e faz seu terceiro desejo, que o tio August deixe toda a propriedade e dinheiro que tem no nome dela. Apenas alguns minutos depois, Jonathan recebe uma ligação das autoridades, informando-o de que Claire herdará todos os bens do seu tio. Isso os deixa em completo choque e eles rapidamente empacotam suas coisas e se mudam para a grande mansão que era do velho. Agora que Claire finalmente é rica, ela não perde tempo e começa a gastar o dinheiro. Ela até leva suas amigas para comprar cards do Pokémon e ingressos para o show do padre Marcelo Rossi. Pela noite, Claire finalmente vê a caixa de música tocando sozinha, mas ela está completamente inconsciente do perigo que aquilo representava. A vizinha da jovem, a senhora de Luca, se torna a próxima vítima. Enquanto a pobre mulher está mexendo na cozinha, ela acidentalmente liga o triturador de lixo. O triturador engoliu o cabelo dela, arrancando seu couro cabeludo, o que a mata no ato. No dia seguinte, na escola, Paul se mostra obcecado por Claire e termina com sua namorada para pedir à protagonista em namoro ou algo assim. Ele também a convida para um encontro, mas ela pede um tempo para pensar. Claire finalmente decide pedir ajuda a Ryan para descobrir mais sobre a caixa. O rapaz a leva para o apartamento de sua prima, Gina, que saberia melhor como lidar com aquele objeto esquisito. Gina então dá uma olhada na caixa e afirma que é um pote de desejo chinês, que concede sete desejos. Ela também encontra as letras Lumei escritas nele e deduz que ela era a proprietária. Ao pesquisar o nome na internet, o grupo descobre que toda a família de Lumei foi morta por bandidos. A mulher, diante disso, pegou sua caixa de música e rezou por dias, até que um demônio a atendeu. Lumei então usou o poder do demônio para derrotar todos os seus inimigos e se tornar rica. Mas no final ela tirou a própria vida por motivos desconhecidos. Gina então tenta decifrar o resto dos ideogramas, mas eles estão escritos em um dialeto muito mais complexo. Então ela tira uma foto e envia para sua amiga esperando obter mais informações. Parece que estudar chinês antigo é a nova moda do verão para os jovens. Na próxima cena, quando Ryan e Claire estão indo para casa, ela mais uma vez encontra seu pai revirando o lixo. Cheia de raiva, ela vai para casa e faz seu quarto desejo, que seu pai seja menos embaraçoso para ela. Para sua alegria, Jonathan imediatamente se torna um cara legal e começa a tocar saxofone na frente de suas amigas. Afinal é isso que os caras legais fazem. Quanto a Gina, ela recebe um e-mail de sua amiga sobre a tradução. Quando ela lê, sente um calafrio na espinha. De volta à casa de Claire, a caixa misteriosa começa a tocar uma música sinistra sozinha, indicando que está prestes a matar outra pessoa. E parece que Gina seria a vítima da vez. Ela tenta ligar para Ryan a fim de informá-lo sobre a verdadeira natureza da caixa misteriosa, mas uma rajada de vento faz seu telefone cair da sacada. Gina então corre para dentro de seu quarto, mas acaba tropeçando e se empalando em uma estátua afiada. Ryan aparece no outro dia e descobre o telefone da prima no chão. Ele lê a mensagem que ela escreveu e estava prestes a enviar para ele na noite anterior. O conteúdo da mensagem o deixa apavorado. O jovem corre até o quarto de Gina apenas para encontrar o corpo de sua prima sem vida. Mais tarde na escola, Ryan se aproxima de Claire e pergunta se ela fez algum desejo recentemente. Ele conta que encontrou Gina morta no apartamento dela. Por fim, o rapaz explica o que as inscrições na caixa misteriosa significam. Acontece que para cada desejo a caixa vai reivindicar uma vida para si. Claire sente muito pela morte de Gina, mas mente, dizendo que não fez nenhum desejo recentemente. Porra, eu teria sacado isso no primeiro desejo que ela ganhou uma parada e o cachorro morreu. Sério que vocês precisam traduzir a parada inteira para compreender isso? Por isso que todo castigo para jovem é pouco. São muito abobados. Na cafeteria, Claire finalmente decide namorar Paul, mas os outros alunos ainda zombam dela. Como resultado, ela volta para casa e faz seu quinto desejo, que ela se torne a garota mais popular da escola. Ela sabia que alguém morreria e ainda assim cagou para isso. Mas tudo bem. Paul instantaneamente convida a protagonista para uma festa, onde apenas os alunos populares iam. Quando Claire chega lá, ela é a estrela do evento. Todos a elogiam e depois ela e Paul se beijam. Naquela noite, Claire tem outro pesadelo com a morte de sua mãe. Quando ela acorda, percebe alguém a observando da sacada. Claire corre atrás da pessoa, mas o homem já tinha sumido. Na meia seguinte, quando ela vai à residência da senhora De Luca, encontra o corpo da vizinha sem vida. Aí ela pensa, gente, acho que o Ryan me disse e realmente é verdade. Porque aparentemente ela não tinha levado muito a sério. Enfim, Claire prontamente relata isso às suas amigas e embora elas não acreditem, ambas sugerem que ela jogue a caixa fora e, bem, deixa a coisa por isso mesmo. É quase como você achar uma ogiva nuclear no seu quintal e daí aparece um amigo seu e fala, ah, joga no lixo. Talvez seja melhor pensar em outras maneiras mais elaboradas de se livrar dessa parada, né minha filha? Bom, a Claire iria apenas jogar a coisa no lixo, mas aí ela ouve seu pai tocando o saxofone ao fundo e decide mantê-la consigo por mais um tempo. Quando Claire estava com Paul, ela mexe no celular dele e fica chocada ao encontrar fotos dela na galeria de imagens do rapaz. Nesse momento, a jovem percebe que ele é a pessoa que a tem observado à noite. Claire imediatamente termina com ele, mas Paul diz que não vai desistir dela. Meredith se torna o próximo alvo da caixa misteriosa. Quando ela entra no elevador, o meio de transporte despenca em grande velocidade. O impacto a mata instantaneamente, deixando todos horrorizados. Mais tarde, Ryan leva Claire para sua casa, pois precisava mostrar algo para ela. Acontece que ele fez algumas pesquisas sobre a caixa e descobriu que todos os seus proprietários anteriores tiraram a própria vida depois de terem seus sete desejos concedidos. Isso significa que se Claire fizer mais dois desejos, ela também terá o mesmo destino. Para evitar que isso aconteça, os dois tentam destruir a caixa, mas logo percebem que é impossível. Diante disso, Claire simplesmente tranca a caixa misteriosa dentro de um duto de ventilação. O ex-namorado louco dela, Paul, aparece. Quando ela se recusa a aceitá-lo de volta, ele corta os pulsos na frente de Claire. Em pânico, a jovem decide chamar uma ambulância que socorreu Paul. No dia seguinte, Claire e Ryan descobrem que a caixa misteriosa desapareceu. Sem o objeto, os desejos que ela fez também começam a desaparecer. A casa que ganharam é retomada pelas autoridades, pois o tio August tinha muitos impostos não pagos. Com isso, Claire e seu pai voltam para a antiga casa deles. Além de perder a riqueza, Claire também perdeu toda a sua popularidade. Novamente, ela era a garota que todos desprezavam. Eventualmente, a protagonista descobre que foi June quem roubou a caixa misteriosa. Esta última tenta alegar que fez isso pela segurança de todos, mas Claire não dá ouvidos à amiga. Ela arranca a caixa de June e, na confusão, a moça cai das escadas e se machuca. Quando Claire volta para casa, ela faz seu sexto desejo, que sua mãe retorne para ela. Shannon volta à vida e a abraça. Claire também descobre que tem dois novos irmãos e, naquele dia, a família viveu momentos maravilhosos juntos. E Claire esqueceu todas as suas preocupações. Mas, quando ela vai ao sótão, encontra algo chocante. Acontece que a mãe dela também teve em seu poder a caixa de música antes dela. Ela jogou a caixa fora no início do filme e foi isso que a levou a tirar a própria vida. Eu achei essa reviravolta bem previsível desde o começo do filme. Bom, o que importa é que, neste momento, a caixa começa a tocar uma música sinistra novamente e Jonathan estava no jardim cortando alguns galhos de árvores com seu amigo. Isso faz Claire perceber que seu pai está em perigo. Ela corre para avisá-lo, mas seu grito, na verdade, destrai Jonathan. Ao retirar o pé da escada, seu amigo perde o equilíbrio e acaba decapitando acidentalmente Jonathan com a motosserra. A capacidade merdeira dessa adolescente é inigualável. Claire corre de volta para seu quarto e faz seu último desejo. Que ela seja levada de volta ao dia em que Jonathan encontrou a caixa. Logo depois, ela acorda de seu pesadelo e vê que seu desejo se realizou. Nesta linha do tempo, Max ainda está vivo, assim como Meredith, Jonathan, a senhora de Luca e até seu tio. Sem perder tempo, Claire vai até o depósito de lixo e tira a caixa misteriosa antes que seu pai possa encontrá-la. Ela cobre com um pano e a entrega para Ryan na escola. Claire não revela o que é, mas pede a ele para nunca abri-la. Este último está confuso, pois nem mesmo conhece Claire, mas ela o beija e o convida para um encontro. Enquanto a jovem se afasta, no entanto, ela é atingida repentinamente pelo carro de Darcy. Isso a mata na hora, o que a torna a sétima e última vítima. Pode ser mágica da caixa, mas por que ela voltou justamente para a protagonista, sendo que a mãe dela tinha jogado no lixo? Como é que voltou assim? Foi mágica? Também esse negócio de eu vou entregar uma caixa para uma pessoa e falar para ela não abrir nunca. Isso não vai funcionar, brother. Isso é assim, é um plano muito burro. Você quer se livrar dessa caixa? Você enterra ela quando alguém estiver fazendo uma puta estrutura de cimento, você joga ela no cimento, ela vai ser cimentada e ninguém nunca mais vai achar. Ou joga no fundo do oceano, alguma coisa assim. Bom, galera, este foi o filme. Me digam o que vocês acharam aí nos comentários. E é isso, até a próxima e tchau. 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 Tchau.